A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. A Prefeitura de Itapes, assim como outros municípios da região centro-sul do estado, aderiram à paralisação dos caminhoneiros. E desde amanhã desta sexta-feira, 25 de maio, não estão funcionando os serviços com transporte. Como a gente vê ao fundo aqui, onde as máquinas e ônibus do município foram colocados em meio à rua para que houvesse, então, uma manifestação também dos municípios da região centro-sul. As aulas das escolas municipais foram suspensas nesta sexta-feira em função do não funcionamento do transporte escolar. Além disso, os veículos de todas as secretarias estão parados de circular para servir somente para atendimento de plantão para a Secretaria de Saúde no município. O atendimento interno e externo da Prefeitura segue em funcionamento. Postos de saúde e também o Hospital Nossa Senhora do Carmo mantiveram atendimento. A gota d'água no copo caiu, né? Foi o aumento do combustível, no diesel principalmente, onde afeta principalmente a agricultura e os caminhoneiros, que transportam a nossa riqueza aí por todo o Brasil. Então, nós tiramos uma moção ontem na Assembleia da CNM, onde tinha 7 mil agentes políticos lá, incluindo prefeitos, vice-prefeitos, vereadores. Nós fizemos uma moção, foi nós que tivemos a autoria dessa moção, pedindo o apoio e a imediata ação do governo. A Prefeitura usa muito combustível. A Prefeitura talvez seja uma das empresas, vamos dizer assim, que use mais combustível que necessita de mais. Os carros da saúde nunca param, da assistência social nunca param. Transporte escolar não pode parar. Imagina com isso o gasto que vai ter. Três municípios até o final do dia de ontem registraram a situação de calamidade já por falta de produtos de alimentação básica e também de outros serviços. O município de Itapes na semana que vem ou durante o final de semana vai tomar qual posição em relação a isso? Afinal, alguns supermercados já registram a falta de alimentos perecíveis. Nós já estamos avaliando isso e sem dúvida nenhuma vamos continuar avaliando durante o dia, talvez na semana que vem, segunda-feira se perdurar, certamente nós entraríamos nessa onda de emergência ou calamidade. porque faltando medicamento aí já não é nem emergência, é calamidade. Então a gente está estudando isso com muito cuidado. E os serviços de saúde, de transporte de saúde, estão garantidos aí com combustível ou ainda há uma dúvida sobre isso? Por enquanto estão garantidos porque a gente direcionou todo o atendimento para a saúde. Então os carros aqui estão se vendo parados, não estão gastando nada, nenhuma secretaria está andando de carro, então para preservar exatamente a saúde. Os municípios de Cristal, Camacuã, Barra do Ribeiro, Dom Feliciano, Chuvisca, Amaral Ferrador, Sertão Santana, Serro Grande do Sul e Mariana Pimentel também aderiram à paralisação nesta sexta-feira. Música 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 Música